Exatamente, a 15 minutos do arranque desta partida aqui em Aveiro, os adeptos vão chegando, os últimos, porque lá dentro já estão muitos adeptos, essencialmente do Benfica, de onde é que veio? Santa Marta de Miguel. Sim, o que é que espera deste jogo? Ora bem, espero que o Benfica ganhe, que não óbvio, para ficarmos isolados no campeonato, mas desde já quero dar os parabéns também ao futebol do Porto e ao Sporting, que investiram tanto dinheiro, e até o jogo começar, então o jogo está a começar e realmente os reforços foram notáveis, porque já estão um ponto à frente do Benfica. Foi uma ajuda para o Benfica? Já não acontecia há muitos anos, o Porto e o Benfica, aliás o Porto e o Sporting estarão à frente do campeonato, pelo menos até a hora do jogo vão ficar à frente, estão isolados, parabéns ao Porto e ao Sporting estão mesmo. Mas espera que o Benfica vá ficar isolado? Claro, como é óbvio, como é óbvio. Quanto gols? Tens, pelo menos três. Ora bem, o Jonas marca, marca o Jonas, vai marcar o Raimedes a jogar e vai marcar o Mitroco também. Muito obrigado, golos então.